Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Denis Brito e eu sou especialista no mercado imobiliário. Hoje eu vou tirar uma dúvida que muitos clientes perguntam pra gente. E essa dúvida é o seguinte. Posso fazer um financiamento imobiliário sem dar nenhuma entrada? Financiar 100% da carta de crédito? E aí, isso é possível? Por regra geral, todas as instituições bancárias, na prática, financio somente até 80% da carta de crédito imóvel. Ou seja, o cliente precisa ter, no mínimo, uma entrada de 20%, que pode ser através dos recursos próprios, fundos de garantia ou até mesmo o subsídio do governo. Agora eu queria dizer algo muito interessante que pode acontecer também. Você sabia que, dependendo do projeto do programa Minha Casa Minha Vida, da faixa etária 1,5%, que é exclusivo para o grupo de famílias com rendas até 2 salários mínimos? Neste caso, somente neste caso, pode ocorrer do proponente conseguir fazer a aquisição do imóvel sem entrada nenhuma. Como isso é possível, Denis? Vou lhe explicar. Dependendo das condições financeiras comprovadas, Neste caso, gente, a renda tem que ser baixa. E também ter o fator social. Como, por exemplo, ela tem que ter dependentes, como filhos, em alguns casos tem a mãe, o pai, que é dependente. Ou até mesmo, quando houver mais de um proponente no financiamento. Que pode ser, por exemplo, a pessoa ser casada ou casada. Ou até mesmo, outra pessoa sem parentesco para complementar o financiamento. Tudo isso que eu acabei de citar, contribuirá para que tenha o financiamento com 100% da entrada custeada pelo subsídio do governo. Ou seja, o proponente não precisa dispor de recursos para arcar com os 20% da entrada. Pois o governo já o fez. Então, isso é muito bacana, não é verdade? Só que, lembrando, gente, isso só é possível se a pessoa, se os proponentes, tiverem condições suficientes para poder ganhar o valor máximo de subsídio que o governo dá. Só assim é possível a pessoa conseguir comprar o seu imóvel sem dar nenhuma entrada. Se você quer saber mais sobre esse assunto, se você tem mais dúvidas, entre em contato com a gente ou deixe aqui nos comentários que nós temos o maior prazer em me ajudar. Eu quero agradecer mais uma vez a sua audiência e nos encontramos até o próximo vídeo. Valeu!